E aí E aí E aí E aí hoje é um vídeo diferente hoje é um vídeo especial aqui ó o s2 vou mostrar pra vocês eu tô olhando pra trás que cara é inovado que está fazendo aqui a primeira vez que estamos dando essa porra aqui mano está gravando e o seguinte galera hoje a gente vou mostrar o que a gente ganhou com o youtube com os parceiros com os amigos que nem mais parceiro é só amigos é o céu está atrás da câmera cara primeiramente vou mostrar o primeiro presente que a gente ganhou esse é do xuxa gamer cara primeira vez que eu peguei esse controle aqui mano eu não acreditei o xuxa já fez um box do canal dele ele tá dando risada ele fez o carro box do canal dele vai estar o link da descrição aqui cara e esses são controle veio com o controle do jeito que ele mostrou lá mesmo com o cd zinho piratinha dos jogos os adesivos e os cartãozinhos aqui do rapaz né dos caras cara e esse controle aqui eu nem sei qual calma é o meu céu enfim cara é muito bom a gente jogou mario unimaker nele a gente joga mario unimaker nele e depois disso cara veio essa coisa fofucha fofucha aqui mano os bonequinhos do nosso amigo nerdiano do after do melvin cara ele fez esse bonequinho aqui pra pra gente também pro outros colegas da gente também mas esse ele mandou pra gente mano fiquei muito esse do marcelo tá escrito marcelo aqui tá focando a câmera aí marcelo tá então tu é foda-se também e esse aqui é do gc no caso sou eu né o meu é mais bonito eu acho que não né mas enfim aí cara esse bonequinho ele é muito bonitinha muito fofinha minha esposa curtiu demais cara esse é o bonequinho do do aster vamos deixar aqui de lado pessoa se cai e quebra mano pelo amor de deus me mata e chegou e chegou essa caixa pra gente acho que na quinta-feira essa gravação a gente tá gravando no sábado eu não abri ainda mano e vou abrir adivinha que essa faca de corte da pão lógico né velho aqui é tudo eu tô fingindo que na verdade já tá aberto eu tô fingindo já tá aberto já tá aberto ó isso aqui pra quem não sabe mano é ar da china ó isso aqui é ar da china não interessa o que interessa aqui é eu acho que o bolha muito boa história só um pouquinho isso aqui tá ligado é piso da china também a criança trabalham lá mano pra encher tadinhos e com dó agora e e e e e e o troféuzinho mano que coisa linda velho esse aqui é do marcelo vai ficar com ele aqui ou não eu não sei vou levar embora cara tô tremendo porque sei lá mano primeira vez que a gente tá gravando né aparecendo aqui tá e esse daqui é meu é o gc aqui eu fiquei em segundo lugar lá nos jogos de olímpicos esse troféu aqui é o o fernando do canal trocadalho que fez pra gente isso e aí a gente ganhou na marcelo se não me engano você ficou em quarto eu acho que sim acho que sim terceiro que ficou é o nicholas eu acho né você ficou em quarto e quinto eu fiquei em segundo e o primeiro foi o fernando aí esse é o troféuzinho e é isso aí galera nossas coisas que a gente ganhou aqui do do povo muito obrigado um forte abraço e não sei mais o que falar